Bom, vamos passar agora à Rita. A Rita é coordenadora da assessoria de comunicação da Fiocruz de Pernambuco. Assim que ela terminar, a gente vai abrir para o auditório, dependendo do tempo que ela terminar, a gente vai abrir para umas três ou cinco questões que nós temos que terminar até meio-dia e 15. Ok? Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer o convite. Estar aqui para a alegria de todos também. Minha apresentação é rápida, porque quem fala por último já foi contemplada na maioria das falas. E perto da hora do almoço, eu sei que fica todo mundo afim de ser rapidinho. E também eu acho que o debate é o que vai enriquecer mesmo. Primeiro, eu quero falar da alegria de falar aqui em nome da assessoria, e não só da assessoria da Fiocruz de Pernambuco, mas das assessorias, porque eu acho que é um trabalho bastante invisível no dia a dia. Nós aqui, eu, Wagner, todos os outros que fazem parte das assessorias da Fiocruz, o quanto a gente trabalha bastante, mas tanto é que o próprio evento fala da mídia e da questão científica, e a gente fica bem no meio, a gente é a ponte entre os dois universos, entre a ciência, no caso, e a mídia. Eu trabalho com comunicação em saúde há 22 anos, já fui assessora da Secretaria de Saúde do Recife, já trabalhei na coordenação de AIDS, na grande epidemia de AIDS em 95, 96, por aí. Enfim, e sempre nessa ponte mesmo que eu fui fazer essa interlocução, e tentar dar visibilidade também a esse trabalho em espaços como esse, para a gente é muito importante, principalmente porque eu acho que a gente vem de uma referência, tem no Consciente Coletivo uma visão de assessoria, que é muito a questão da chapa branca, de fazer o discurso que o assessorado quer que a gente diga, ou que por muitos repórteres, por muito tempo, era aquela pessoa que, estou olhando para a Cintia Leite, que é ali no Jornal do Comércio, com quem eu lido quase todos os dias, que era muita pessoa que atrapalhava o acesso à fonte, e não facilitava. E eu acho que a gente vem conseguindo, nos últimos anos, até mesmo na experiência, nos nossos profissionais e dos profissionais com quem a gente trata, os veículos, quando tem seus setoristas, facilita muito a vida da gente, porque compreende como é que se dá esse trabalho, de mudar essa visão da assessoria como um obstáculo a ser superado para o repórter, ou aquele que só divulga o que é de interesse, e só vende a matéria nesse sentido de vender parte de interesses. Enfim, então eu queria primeiro começar dizendo o que é a Fiocruz Pernambuco, porque as unidades da Fiocruz têm missões diferentes, composições diferentes, e então em Pernambuco a gente trabalha com ensino, a gente tem mestrado e doutorado em saúde pública e em biociências, a gente tem uma residência em saúde pública, e a gente tem a parte de pesquisa das biociências. Hoje a gente conta com 89 pesquisadores, e cabe a nós, da assessoria de comunicação, dar conta da visibilidade e trabalhar com a produção científica, não só desses 89 pesquisadores, mas também dos nossos alunos e tudo mais. Então a gente tem uma grande produção científica. Mas aí eu queria falar que nessa experiência da epidemia da Zika, eu particularmente já tinha vivido, junto aos serviços, a epidemia da dengue em 2002, eu estava na secretaria, e tinha vivido o começo da AIDS, que também estava na coordenação de AIDS quando estava no ápice da epidemia. E aí eu pego o que a Ângela fala dessa coisa do jornalista sênior, de você ter experiência acumulada para lidar com algumas coisas. Então essa experiência facilitou um pouco da dinâmica da própria assessoria de como lidar nessa epidemia de Zika. Então dentro dessa coisa, Pernambuco virou o epicentro dessa epidemia. E consequentemente a assessoria de comunicação da Fiocruz Pernambuco também. Então eu trouxe uns slides bem simplórios, vou pedir logo desculpas, eu sou péssima em slides, diante dos slides maravilhosos que o povo trouxe aqui, eu já fiquei envergonhada, mas eu trouxe bem quantitativos, que dá para ver o que foi a mudança também da gente, desde paradigmas, que eu vou trabalhar depois, mas de quantidade de trabalho que teve a assessoria de comunicação. E somos apenas três jornalistas. Somos três jornalistas. E só no grupo da Zika a gente trabalhava lá com o pessoal da epidemiologia, que a Selina está aqui coordena e está aqui representando. Trabalhava com o grupo da virologia e da entomologia. Então a gente tinha três frentes de trabalho dentro da Fiocruz Pernambuco, que eu não sei ao todo quantos pesquisadores dão nisso, talvez a Selina tenha esse número. E tínhamos que dar com o dia a dia da instituição, porque as outras coisas continuavam acontecendo. Os outros agravos continuam acontecendo, os outros estudos continuam acontecendo, e há um fluxo que eu vou discutir um pouquinho com vocês do que foi essa mudança. Eu gostaria que você me auxiliasse, eu detesto usar isso aqui também. Eu sou um dinossauro, gente. Mas o primeiro gráfico que eu trago foi o número de atendimentos. Eu trouxe só os dois anos, 2015 e 2016, que foi o ano do acontecimento da Zika. Então a gente vai ver que até abril de 2015, a minha média de atendimentos, de demandas espontâneas que chegavam na assessoria, que não é nem o que a gente vendia como release, era só a demanda espontânea, não passava de 10 por mês. A gente não passava de 10 demandas. Mais de 10 jornalistas não nos procuravam por mês até abril de 2015. Já quando a gente vai para... Aí você vai ver, o azul aqui é o 2015, certo? E a gente vê que vai ter um pico desse atendimento exatamente lá em novembro. É outubro, novembro, dezembro, esses três meses. É o finalzinho de outubro, acho que é a última semana de outubro. E novembro e dezembro, que é o pico. Aí eu... Tu clica nesse banquinho, um aí. Aí eu trouxe um... Não, não. Tinha um infográfico, era só... Eram umas fotos, não sei se você vai conseguir, se você clicar dentro do número. Só foi para exemplificar. Então, o que foi esse pico de outubro, novembro, dezembro de 2000, que eu tenho em novembro, dezembro de 2015. A foto é de Rafael França, pesquisador da virologia. Porque exatamente quando começa a epidemia de microcefalia, ele tinha acabado de aprovar um projeto de investigação sobre a zika. Então, a gente não tinha, como o pessoal já fez aqui o histórico, a gente não era uma doença que se investigasse muito, mas, por acaso, Rafael, que é um pesquisador recém-chegado a Fiocruz Pernambuco, tinha acabado de aprovar um grande projeto, um milhão, acho, para investigar questões da zika. Então, esse pico de outubro, novembro, dezembro, é exatamente os primeiros casos de microcefalia, quando se começa a discutir a epidemia e a aprovação desse projeto de Rafael de Investigação. Pode voltar para aquele gráfico anterior. O outro pico, que eu botei o número dois, que é janeiro e fevereiro, pode clicar na foto, é exatamente quando começam a Itacelina e Cintia Leite, que é outra pesquisadora nossa, dando entrevista na Rádio Jornal, que é uma das rádios de maior audiência, explicando, tentando conter um pouco do pânico, principalmente das mulheres que já estavam grávidas e que queriam engravidar, do que era aquele episódio da zika. A gente tentando compreender o que era aquele episódio da zika. Voltando para o gráfico, eu acho que o terceiro pico é julho. A gente tem uma boa quantidade de... que são 26, por média, de 26 demandas espontâneas. E foi quando Constância Aires começa a... Foi dentro daquele evento que a Celina mostrou, no ABC da zika, em março, começo de março, e ela começa a mostrar os primeiros resultados de uma investigação que ainda está em curso, sobre a possibilidade do Culex ser um dos transmissores da zika. Essa pesquisa ainda está em andamento, mas foi uma grande repercussão quando ela mostra os primeiros resultados, em julho de 2016. E, por fim, o último pico que a gente tem aí, que é dezembro de 2016, que é quando a Celina é indicada como uma das... A celebridade da Celina, agora a gente liga ela que é a nossa astróloga, porque todo mundo liga até para saber sobre qualquer coisa. eles querem falar com a Celina. Eu disse ela que ela vai fazer o horóscopo da Fiocruz de Pernambuco, porque é sucesso absoluto. Ainda mais quando a Celina foi indicada pela revista Nature, como uma das cientistas do ano, e depois pela Times, como uma das 100 pessoas mais influenciadas, ou mais influentes do ano. E, assim, ela sempre deixou bem claro, eles mesmos colocaram a Celina em evidência, mas a gente também tem muita consciência de que é um grupo, porque eu sou testemunha do quanto este grupo trabalha e trabalhou durante a epidemia de Zika. Realmente não tinha fim de semana e não tinha hora. Era meia-noite, virava noite dentro da Fiocruz, e, de fato, um grupo extremamente comprometido. E, para nós que trabalhamos com cientistas e que alguns pesquisadores, que a gente até brinca que, às vezes, pesquisa deuses, sabe o quanto é difícil reunir um grupo tão heterogêneo e deixar suas vaidades em prol de suas disputas, em prol de um bem comum que foi essa coisa da dengue, ou da Zika. Então, eu realmente parabenizo a Celina, que está conduzindo esse grupo, porque é muito difícil fazer isso da forma como vem sendo conduzida. Bem, o outro slide que eu queria que passasse é quanto à procedência. Eu estou trazendo esses números aqui, embora a gente não trabalha muito com números, mas é para ver a mudança do trabalho, da rotina da assessoria mesmo. A questão da procedência, a gente trabalhava... Não, eu acho que volta aí. Tem outro gráfico. É, depois eu falo. Tem outro gráfico, não? Não, sim. Não tem outro gráfico. Só está com dois slides aí? Não, não tem mais. Tem um, não é? Esse é o número da clipagem. Mas tinha um antes dele, que é da procedência. Bem, se não achar o gráfico, eu falo aqui, para a gente não perder tempo. Mas o que era a gente que acontecia? Até 2015, a gente tratava basicamente com os jornais locais. Excepcionalmente, uma matéria nacional. Era uma coisa... Tem um gráfico que eu trouxe, mas ele não está achando aí, mas tem em algum lugar e mostra a procedência disso. Em 2016, a gente atendeu, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, todos os principais veículos de comunicação do mundo. Porque da Inglaterra, Japão, Indonésia, sei lá, a gente não tem ideia, a gente não fez esse levantamento de todas as procedências, mas a gente passou em uma gama e não só de onde vem esses veículos e a importância, o tamanho desses veículos, mas também com outras formas de comunicação. A gente trabalhava muito com a questão da reportagem, praticamente, colocar o jornalista em contato com o pesquisador, o aluno, enfim. A gente começa a trabalhar com documentário, a gente começa a não fazer o documentário, mas a gente tem que auxiliar na produção desses documentários, dessas grandes entrevistas. Então, a gente começa a trabalhar também com a gama, uma diversidade de produção jornalística que não era comum para a assessoria de comunicação. Esse gráfico que eu trouxe, o outro foi da clipagem, que aí eu quero soltar, que foi um aumento de 111% desse número de publicações, e isso apenas dos jornais impressos e o que a gente conseguiu pegar de reportagem disponível na internet, porque a gente não tem clipagem de rádio, a gente não tem clipagem de TV organizada, oficial, feita por uma empresa. Isso aí é o que a gente, no meio de toda aquela correria, que a gente conseguiu anotar no nosso diário de bordo, porque milhares a gente não tinha tempo mesmo de parar para registrar. E na clipagem, que a gente também conseguiu fazer, às vezes até depois que passou um pouco essa onda da zika, a gente foi em busca, porque a gente ficou muito atropelada pela coisa. Mas, bem, mais importante do que esses números, eu acho que foi a mudança da visão que se tinha dentro da instituição da própria assessoria e para fora da assessoria também. Dentro da instituição, anteriormente, era principalmente com os pesquisadores que fazem parte da, que a gente chama de pesquisa de bancada, das biológicas, o trato dele com a imprensa era muito complicado, da gente fazer com que eles dessem entrevistas. eles exigiam uma série, não todos, mas muitos exigiam uma série de coisas. Não confiavam, ficavam com medo de sair informação inadequada, pediam o repórter para rever o texto, fugiam do repórter como o Diabo da Cruz. Enfim, era uma dificuldade imensa de fazer com que a pesquisa de bancada entendesse a importância de dar visibilidade aos estudos dele. Isso com a pesquisa da zika, a gente conseguiu um trânsito fantástico, a gente consegue, de fato, hoje, eles verem a importância do que é isso. Temos depoimentos, inclusive, de pesquisadores envolvidos com o processo. Do quanto a visibilidade ter sido vista, por exemplo, tem um pesquisador que falou para a gente que pesquisa, de fazer parcerias científicas. Então, um pesquisador lá da Inglaterra que viu uma matéria com determinado pesquisador e entrou em contato com ele por conta de ter visto essa matéria. Das próprias agências de financiamento, de quanto vê o montante de trabalho que está exposto pela imprensa, conseguir ver esse trabalho lá no Nordeste do Brasil e também entrar em contato para fazer possíveis parcerias. A gente conseguiu com que também essa coisa que, desde o começo, a Genô falou da história de tecido, uma transparência. A gente nunca se negou que não sabíamos determinadas coisas, que estava em busca, nunca foi escondida, número nenhum. A gente foi muito claro até onde a gente sabia, nunca foi guardada informação de forma privilegiada, essa coisa toda. Foi muito importante essa parceria com a imprensa de saber que a gente não tinha nenhum interesse de ficar escondendo fatos negativos, se houvesse ou não. Outro ponto que falou aqui, Ângela, que eu acho importantíssimo, que foi a história de você ter esse jornalista que a gente chama mais antigo, mas eu diria até os setorizados. Ter uma jornalista setorizada para a gente é uma bênção, porque ela está mais com mais capital mesmo para ir conversar, entender essa linguagem desse pesquisador, de traduzir isso. Ela está com aqueles números mais frescos, ela tem milhões de fontes para comparar. Geralmente, a matéria sai muito, geralmente não, sempre a matéria sai mais consistente. Então, a gente via, tinha até uma outra colega nossa, que era Verônica Almeida, que durante, sei lá, mais de 10 anos, 20 anos cobria a saúde, e Verônica foi passada para a política. Então, a gente ficou, gente, o que faremos agora sem Verônica? Porque ela era uma jornalista que tinha um acesso, um trânsito livre com os pesquisadores, porque eles adoravam dar entrevista para ela, porque ela compreendia o que ele estava falando. Para a sorte nossa, veio Cíntia, que está ali sentada, vou encher a bola de Cíntia, porque ela merece mesmo, e é tão competente quanto. Então, a gente fica feliz. Então, quando vem um veículo e vem aquele jornalista, foca, que cobre 200 pautas, que não se dedica de forma a nenhuma das áreas, a gente tem que traduzir cada... E, claro, o cara fica irado de ficar falando para ele e ter que explicar a diferença de vírus e bactéria. Entendeu? Então, essa importância de ter jornalistas qualificados para cobrir essa área que é tão difícil que é a área de ciência, também é uma outra questão. Aí, tem umas coisas que entraram nessa vida de assessoria que não sempre é fácil. Que é para lidar com essas divergências desses dois mundos que a Angela também já apontou aqui, que tem muitas coisas em comum, que são das disputas políticas, as disputas científicas, as disputas de vaidade, os boatos. A gente teve que lidar com tudo isso. Eu lembro que um cara fez um trabalho de assessor... Ele ficou na Fiocruz contribuindo para uma pesquisa há três meses. E aí, no meio da crise, ele dá uma entrevista com uma pessoa da Fiocruz, um pesquisador da Fiocruz, ele não tinha nenhum vínculo empregadíssimo, nunca teve com a Fiocruz, mas ele deu uma entrevista falando... E falando de um repelente que ele estava lá desenvolvendo e que era a cura, quase. A gente gastou 24 horas para desmentir isso, junto com a imprensa, e teve que vir de Recife, da assessoria, até aqui o Ministério da Saúde, perder tempo, um bando de especialistas, porque ele tinha capacidade, ele fez um argumento belíssimo, científico, sobre aquilo, mas não tinha nenhuma consistência. Mas a gente teve que utilizar e monopolizar uma série de profissionais, até o nível do Ministério da Saúde, para dar resposta a um boato, uma pessoa que queria se autopromover isso no meio de uma epidemia. E eu acho que teve, principalmente, dentro da instituição, essa mudança de visão e da importância do trabalho da assessoria, de fato, como um dos pontos estratégicos, e não apenas como um fim, mas como um meio mesmo, que é muito dito no discurso, mas na prática, a gente que está na comunicação sabe e poucas vezes a gente tem visto como um meio, no sentido de promover ciência, é que a gente foi muito criticado no começo, era assim, vocês só querem saber de Zika, vocês não querem fazer mais nada aqui dentro da Fiocruz que não seja Zika. Então, eu até comentei isso com a Celina, eu acho que depois do grupo de pesquisadores que estavam realmente envolvidos com Zika, o outro grupo, o segundo grupo, a entender a importância, a urgência e a dimensão do que foi essa epidemia, foi a comunicação. Porque a gente primeiro teve que convencer os nossos pares dentro da Fiocruz de que era necessário a gente, por exemplo, não ir cobrir um determinado evento local e pequeno, porque a gente estava as três dedicadas naquele momento a cobrir Zika, embora, claro, a gente foi cobrir as coisas que eram também importantes, mas Zika naquele momento era uma epidemia que causava um pânico, causava uma série de coisas e que ela tinha prioridade dentro da instituição. E aí, no começo era isso, vocês só querem saber de Zika. Quando começa a multiplicar esse número de veiculações de matéria, eu me vi na TV. Então, quando os próprios funcionários veem o nome da Fiocruz numa matéria positiva, num fantástico, gente, a gente recebia palmas, eu nunca fui agraciada. Eu passava no corredor e, olha, parabéns, a gente viu a Fiocruz no fantástico. Entendeu? Então, assim, se ver, ver a instituição que ele trabalha, isso desde o cara que limpa, até os outros pesquisadores, até a Luna, o orgulho de estar dentro de uma instituição que estava aparecendo de forma positiva, que estava ali em busca da história, foi muito importante e começaram também a nos cobrar menos que estivéssemos nessas outras pautas que, naquele momento, não eram tão urgentes. Então, esse paradigma a gente quebrou dentro da instituição porque eu acho que a visão era meio o pessoal da Asconha, aquele que recebe convite para eventos culturais e passa o dia lendo jornal. Mas, basicamente, eu queria agradecer, porque o tempo é pequeno mesmo, mas chamar um pouco a atenção de que esse trabalho que a gente faz da assessoria, da importância de ter essa fonte também, de a gente trabalhar, de a gente compreender. Ariane Soassuna foi meu professor de arte. e ele dizia que jornalista é especialista em generalidades. Eu passei, ele me disse isso, eu estava no terceiro período de jornalismo e eu acho que eu passei o resto da minha vida tentando desconstruir isso, de não ser um especialista em generalidades. Eu acho que, principalmente, quem trabalha no campo da saúde, no campo da educação, é impossível ser um especialista em generalidades. Com certeza, eu consigo entender um gráfico de epidemiologia, esses gráficos que colocam aqui, a gente consegue ler uma estatística, a gente consegue entender a urgência de abrir mão de algumas coisas na comunicação para cuidar de uma coisa de uma epidemia, porque a gente tem que se dedicar mesmo à área da saúde, exige a área da ciência, mas ainda, que a gente se dedique a esse campo, que não é um campo fácil. A gente também tem que se dedicar a compreender essa parte da comunicação, nas urgências dos editores, de entender. tem muito o que falar aqui do que foi colocado pela mesa, dessa coisa de você fazer umas matérias não tão consistentes, mas que eu tive muitas demandas, assim, olha, eu entendo que o tempo da ciência é outro, mas meu editor quer que eu faça uma matéria sobre Zika. E eu dizia, olha, eu tenho outras pautas interessantes aqui sobre o Tagravo, já passados alguns meses. E ele disse, não, mas eu tenho que voltar com a pauta sobre Zika. Então, assim, essa educação dos jornalistas que a Ângela falou, que é um pouco dos cientistas, ela colocou essa responsabilidade um pouco para os cientistas, é também das escolas de comunicação e acho que também um pouco dos cientistas, dos jornalistas também educarem um pouco os cientistas, porque, como o Marcelo Leite fala no livro dele, ele fala assim, essas fontes científicas também nem sempre são confiáveis, para a gente são oficiais, mas às vezes não são confiáveis. A quantidade de material que sai de publicação de estudos que não estão ainda finalizados, que não são consistentes, também chegam como release e como pauta para um bocado de jornalista. E, realmente, a capacidade de você julgar cientificamente se são relevantes ou não é menor. Enfim, eu vou deixar para o debate por conta da hora aqui, mas agradeço novamente esse espaço que é raro do trabalho da assessoria aparecer. Obrigada. Muito obrigado. Bom.